Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cifléia Governo do Estado lança projeto de universalização da regularização fundiária Corpo de Bombeiros e Cargessi dão início a instalação de novos hidrantes em Fortaleza e região metropolitana A cesta básica em alta na capital, veja quem são os vilões da vez E o Procon Fortaleza divulga pesquisa de preço dos ovos de Páscoa Agora, no primeiro expediente desta terça-feira, 12 de abril de 2022 Bom dia O Governo do Estado lança projeto de universalização da regularização fundiária A cerimônia de abertura contou com a participação de prefeitos de 58 municípios Também conhecida como a Lei Wilson Brandão, a universalização da regularização fundiária Garante a realização de levantamento, identificação, georreferenciamento e certificação para imóveis de 200 hectares Com caracterização da malha fundiária e diagnóstico fundiário em 58 municípios Foram efetivados 70.549 geocadastros de imóveis e 42.395 títulos serão entregues O prefeito de Guaraciaba do Norte explica que muitos cearenses obtiveram terreno ao longo dos anos Mas estavam de forma irregular por diferentes motivos E a lei atende a uma promessa antiga São lugares em que foram feitos determinados loteamentos Algumas pessoas que acabaram tomando conta de determinadas áreas E estão aí de maneira na informalidade E sem poder, na realidade, contar inclusive com os seus empreendimentos Que eles construíram de uma forma ou de outra Então, é um tema que realmente vinha sendo discutido, debatendo há muitos anos E graças a Deus hoje a gente pode estar aqui, efetivamente, dando a possibilidade Para a gente fazer essa regularização fundiária E dar o título da terra de direito São 336 mil imóveis cedidos para mais de 100 mil famílias até o fim do ano Com orçamento de cerca de 58 milhões e 500 mil reais investidos ao longo de três anos Atendendo a uma grande demanda da população interiorana Além de gerar oportunidades O papel da terra é fundamental para dar uma segurança Uma segurança jurídica a ele sobre o patrimônio Assim também como necessário para eventuais aquisições de crédito E determinadas políticas Para que eles tenham uma condição de acessar Aquilo que precisam para a prosperidade dos seus negócios Dentre as políticas que a SDA faz, a regularização fundiária está entre as mais pedidas e desejadas Porque dá àquela família uma condição social melhor Dá uma condição de crédito melhor E uma oportunidade de trabalho que, através da sua própria área, ela pode sonhar e pensar em projetos para a sua área O Instituto do Desenvolvimento Agrário realiza, desde 2007, o mapeamento de 240 mil imóveis rurais em 136 municípios A meta do projeto de universalização é chegar para todo o Estado até 2024 Nós já medimos mais de 240 mil imóveis E nós já titulamos mais de 114 mil imóveis rurais titulados Porque o restante é imóveis de domínio E agora com o lançamento, agora pela nossa governadora Do plano de universalização da regularização fundiária no Estado Nós pretendemos universalizar para todo o Estado do Ceará Uma projeção de chegarmos a 336 mil imóveis ao todo quando for concluído A governadora Isolda Sela dando continuidade ao trabalho do governador Camilo Santana E agora que hoje vai ser aqui assinada a regularização fundiária de 58 municípios Então a gente está aqui para prestigiar e apoiar nessas boas ações Que ela está dando continuidade aí do governador Camilo Santana A governadora Isolda Sela entregou nesta segunda-feira o comando do raio Do município de Santana do Acaraú Além do raio, do grupamento que se instala aqui Formado por 23 policiais dedicados à Santana do Acaraú Não saem daqui, não é regional, é municipal Tem uma estrutura de vídeo monitoramento que se integra a todo um sistema Que vem sendo distribuído por todo o Estado Para melhorar o nosso nível de inteligência e de monitoramento das ações da segurança No caso aqui são 15 câmeras que 24 horas monitoradas por policiais Por gente preparada para isso nas saídas da cidade, em locais estratégicos Exatamente para facilitar, favorecer esse controle E nós temos o compromisso de expandir na medida em que chamamos mais profissionais de segurança Ao longo desses anos, já sobre o comando do governador Camilo E seguimos agora com a entrada de mais 3 mil homens Mas foram mais de 10 mil profissionais de segurança Para reforçar todas essas áreas E nós temos a condição de expandir o serviço Então, muito trabalho para uma necessidade grande da população O Corpo de Bombeiros e a Cagesse estão instalando novos hidrantes em Fortaleza e na região metropolitana Hidrantes urbanos são importantes equipamentos para o combate a incêndios Fortaleza possui ao todo 206 hidrantes Nos últimos 3 meses, 50 novos equipamentos foram instalados e a previsão são mais 35 A ação é uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará O papel da Cagesse é fazer a colocação física dos equipamentos Que são ligados à rede de fornecimento de água Isso garante o abastecimento dos hidrantes Esses hidrantes, essa parceria seria de bom proveito para o Corpo de Bombeiros, para a população Bem como também a Cagesse utiliza esses hidrantes para que possa abastecer os caminhões jato Para que nos dê suporte na parte de desobsturção de esgoto na Grande Fortaleza Sempre é um estudo, tem a parte de estudo do Corpo de Bombeiros com a gente Tem a parte técnica, que a gente vê se tem um bom suporte, uma boa vazão de água E é uma facilidade também do caminhão poder parar Então sempre é um acordo que naquela região é importante ou naquela rua E a gente às vezes chega a fazer uma negociação de um pequeno detalhe de deslocamentos Para que seja de bom proveito para ambas as partes Os hidrantes urbanos são importantes equipamentos de segurança pública As viaturas dos bombeiros, atuando para apagar incêndios, têm um tanque interno com capacidade limitada O uso de mangueiras ligadas a hidrantes garante fluxo contínuo de água para combate às chamas As análises para os locais de instalação são feitas pela Cagesse e pelo Corpo de Bombeiros E somente atendendo a todas as exigências, a área pode receber um equipamento do tipo Foi feito um estudo pelo Corpo de Bombeiros, juntamente com a Cagesse Onde se avaliou que de acordo com a densidade demográfica e o déficit da instalação desses dispositivos A gente poderia ver outros locais para essa instalação Esse estudo é feito principalmente pela Cagesse Onde eles avaliam qual a melhor rede existente por parte da malha de distribuição deles E assim a gente faz somente a alocação dos pontos e eles avaliam a instalação em qual rede seria necessário O prefeito José Sarto entregou nesta segunda-feira obras de drenagem e saneamento em 65 ruas do Canidazinho A requalificação sanitária e urbanística do bairro faz parte do Proinfra O Programa de Infraestrutura Social de Fortaleza Que soma 150 milhões de dólares em diversas obras pela cidade Hoje é um dia chuvoso, segunda-feira chuvoso, não tem um acúmulo d'água Nas 65 ruas que foram feitas a drenagem, a pavimentação, o intertravado Isso tudo é trabalho inicial da gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio E que nós entregamos para a comunidade com muita alegria No próximo bloco, cesta básica em alta na capital O tomate e a cenoura são os vilões da vez E o Procon Fortaleza divulga pesquisa de preço dos ovos de Páscoa O primeiro expigente volta já Voltamos e vamos mostrar aqui no telão os números atualizados da Covid-19 no Ceará De acordo com os dados do sistema IntegraSUS Foram registrados até o momento 26.825 óbitos por causa da doença Nenhuma morte foi registrada pelo sistema nas últimas 24 horas São até agora 1.242.889 casos confirmados no Estado E 1.120.277 pessoas conseguiram vencer o coronavírus Em relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará está em 27,27% E nas enfermarias, 41,45% Já aqui em Fortaleza, a taxa de ocupação nas UTIs está em 46,67% E nas enfermarias, 72,61% Comprar alguns itens da cesta básica aqui em Fortaleza está saindo pesado para o consumidor Tomate, cenoura e a cebola têm ganhado destaque quando se fala de preço alto Nas feiras e também nos supermercados Angélica teve que reduzir a quantidade de produtos que coloca no carrinho do supermercado Porque os preços estão mais caros O tomate, por exemplo, ela disse que hoje só estava levando duas unidades A gente está passando por momentos que a gente vem com uma grana para fazer o mercantil E aí a gente fica procurando e escolhendo muito, muito Tomate, às vezes eu só levo duas, porque realmente não dá, estava de 10, 12 reais o quilo Cenoura, cebola e tomate têm pesado no orçamento do fortalezense Os itens tiveram aumento em março de 27,86%, 16,48% e 12,28% respectivamente Os alimentos in natura, como frutas e legumes, sofrem com os impactos da inflação Por conta da sazonalidade das safras Com a redução na oferta de cenoura, que é uma hortaliça que vem da região sudeste, principalmente de Minas Gerais Sul de Minas, Triângulo Mineiro Onde a quantidade de cenoura foi bastante reduzida As colheitas, quebra de safra, devido a questão das fortes chuvas que aconteceram naquela região O preço da cenoura disparou nos mercados do Nordeste Seu preço alcançou o seu maior patamar nos últimos meses Além disso, outro fator que tem contribuído para essa elevação de preços É o aumento do combustível, que encarece o frete O combustível aumentou, a entrada de frete também teve que subir o preço E teve que repassar esse aumento de preço para o consumidor final E estamos sentindo muito fortemente essa questão somente nas leguminosas Na questão das hortifrutas Então tudo isso acaba gerando um certo incômodo para o consumidor A população sente no bolso mais rapidamente Falta produtos dentro do mercado Tivemos um problema na produção Muito por conta relacionada das chuvas Então isso aí acaba gerando um certo impacto negativo para a economia E o Procon Fortaleza divulgou uma pesquisa de preço dos ovos de Páscoa A diferença de produtos da mesma marca pode variar até 104% Com a aproximação da Páscoa, dona Cláudia Burkert já sabe onde vai comprar os ovos de chocolate das duas filhas Tem umas lojas para ali que tem Fazer uma pesquisa, saber onde é que está mais em conta, o que é que compensa mais Sim, é preciso porque as coisas estão muito difíceis Já o estudante Everton Dias está achando os preços salgados E a alternativa será uma caixa de chocolate ou mesmo uma barra do produto Às vezes compensa mais comprar uma barrinha, dividir, porque realmente O Procon realizou uma pesquisa entre os meses de março e abril Nas regionais de Fortaleza com 47 tipos de ovos e caixas de chocolate O preço do ovo de Páscoa variou em 104% de uma regional para a outra Já a variação na caixa de chocolate chegou a 84% Ovos infantis 40%, ingredientes para a fabricação caseira de ovos 127% Observamos aí que, por exemplo, teve um tipo de ovo de Páscoa Que o mesmo ovo de Páscoa, numa regional, ele custava em torno de 27 reais, por exemplo E em outra regional estava custando 54 reais, em torno de 54 reais Tendo aí praticamente o dobro do preço Então isso demonstra que é importante o consumidor realizar uma pesquisa de preço Antes de poder comprar para ter uma economia, ver se realmente está valendo a pena ou não A principal dica é que pesquisar é fundamental E produtos alternativos como a barra ou a caixa de chocolate Ou até mesmo os ingredientes para fazer uma receita Podem sair bem mais baratos Se a intenção principal for consumir o chocolate A gente observa que existe uma intenção de economia Na compra da caixa de chocolate ou na barra de chocolate ao invés do ovo O Procon Fortaleza também realizou a pesquisa Dos principais ingredientes que são utilizados na fabricação de um chocolate caseiro Como é o caso de leite condensado, creme de leite, a própria barra de chocolate E aí você também pode ter uma economia no final consumindo o chocolate O programa Primeiro Passo oferecido pela Secretaria de Proteção Social Capacita jovens entre 15 e 29 anos em situação de risco e ou vulnerabilidade social A ação é uma ferramenta de inclusão social e profissional para esse público Ao vivo, o repórter Renato Abreu tem outras informações sobre os cursos ofertados Bom dia, Renato Bom dia, Aline, bom dia a todos Olha, Aline, o programa Primeiro Passo é um programa de inclusão social Que abrange todo o estado do Ceará voltado para jovens Para você ter uma ideia da abrangência do programa Entre 2015 e 2021, mais de 5 e 50 mil jovens passaram pelo Primeiro Passo Que acontecem três vertentes, três linhas de ação Eu vou conversar com a Rebeca Cortez, que é coordenadora de inclusão social Da Secretaria da Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos Que coordena o programa Primeiro Passo Rebeca, bom dia O Primeiro Passo está em todo o Ceará? Bom dia O Primeiro Passo abrange, sim, os 184 municípios Nas três linhas que nós temos Que é o programa Jovem Estagiário Jovem Aprendiz e o Jovem Bolsista Ele existe dividido nessas três linhas Exatamente para a gente conseguir contemplar Tanto municípios maiores, que vão ter cotas de aprendizagem Nas suas empresas, como municípios menores Que não possuem essas cotas de aprendizagem E a gente consegue qualificar e capacitar esse jovem Através de programas como o Jovem Bolsista, por exemplo Qual é a diferença das três linhas de atuação do programa? O programa, como eu falei, as três linhas Atende uma especificidade diferente do jovem Um está voltado para o estágio Regido pelo decreto estadual Do estágio e federal Outro está voltado para a modalidade de aprendizagem Que é uma modalidade regida por uma legislação federal Onde o jovem, além de receber a qualificação Ele é inserido nas empresas Através da cota de aprendiz E o outro é o Jovem Bolsista Onde o Estado oferece um curso de 240 horas Para os jovens em várias linhas Seja na área da beleza, na área da tecnologia Na área da gestão Então a gente oferece esse curso de 240 horas Para os jovens se qualificarem Para estar entrando aí no mercado de trabalho De maneira mais qualificada Em maio começam as novas turmas? Isso, geralmente nós conseguimos atender aí Um quantitativo de 7 mil jovens Distribuído nas três linhas E agora, esse ano de 2022 Nós estamos encerrando as turmas que estão em andamento E no final de maio Iniciaremos as novas turmas Das três linhas do programa Mas é importante que se diga Que ele tem uma continuidade Não fica nenhuma lacuna sem atendimento Os jovens que estão finalizando agora A gente faz esse calendário Para finalizar, por exemplo, agora em abril E já começar em maio as novas turmas Onde é que os jovens são cadastrados nos municípios? Tem parceria com as prefeituras também? Tem, tem parceria com as prefeituras Para levar o programa Jovem Bolsista Para os municípios Inclusive tem uma demanda muito alta Das prefeituras de solicitar esse programa Mas os jovens também podem estar se inscrevendo Através do site da SPS SPS.ce.gov.br Ele vai abrir lá a aba de serviços Na aba de serviços tem lá o primeiro passo Então esse jovem pode se inscrever Para estar participando do aprendiz E do estagiário lá no próprio site Importante, qualificação profissional Para essa juventude? Sem dúvida alguma Sobretudo no momento que a gente vive De retração do mercado formal É importante que a gente possa Também fomentar nos jovens A questão do empreender Que eles podem empreender Eles podem desenvolver uma atividade autônoma E a gente procura trabalhar tudo isso Junto também com o ingresso no mercado formal Obrigado Rebeca Pelas informações A Rebeca coordena exatamente a área de inclusão social Da Secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos Que coordena esse programa 7.285 estudantes por ano São qualificados para o mercado do trabalho Novas turmas agora em maio Voltamos ao estúdio Aline é com você Muito obrigada Renato Pelas informações E atenção doadores de sangue O Emoce convoca voluntários Para aumentar o estoque Para a Semana Santa É logo depois do intervalo Nós voltamos já A Prefeitura de Fortaleza A Prefeitura de Fortaleza antecipou a vacinação Contra influenza e sarampo Para crianças de 6 meses a menores de 5 anos A antecipação acontece por causa do aumento De atendimentos de crianças com síndrome gripal A partir de hoje as vacinas estarão disponíveis Nos 116 postos de saúde Em dias úteis das 7h30 da manhã Às 6h30 da noite Nos finais de semana e nos feriados O atendimento ocorre de acordo com a programação Que é sempre divulgada no site da Prefeitura O Emoce convoca doadores Para aumentar o estoque de sangue Para a Semana Santa O agendamento pode ser feito pela internet Francisco Risselli exibe com orgulho A carteirinha de doador Mega Star Para chegar a esse título A pessoa tem que atingir 25 doações Hoje ele veio cumprir a obrigação de ajudar ao próximo Pela 27ª vez Me sinto realizado também Porque é um ato de cidadania Também E eu me sinto que estou fazendo algo para ajudar Por sinal agora eu consegui incentivar meus irmãos O meu filho mais velho Eu já tenho um filho de 20 anos E ele já fez a sua primeira doação também Por causa do feriado da Semana Santa O Emoce convida a população para ajudar a abastecer o estoque Com o tema Renove a Esperança de Alguém Dois Sangue e Salve Vidas A instituição espera sensibilizar antigos e novos voluntários As mulheres podem doar sangue a cada três meses E até três vezes no ano Já os homens a cada dois meses E até quatro vezes no ano Nájela Lima, coordenadora de captação do Emoce Destaca que o feriado da Semana Santa exige uma atenção maior Já que muitas pessoas fizeram doações no carnaval E estão temporariamente inaptas Quem doou no carnaval não vai poder realizar a doação agora Existe um intervalo de doação para os homens de dois meses Para as mulheres de três meses É um período também de quadra chuvosa É um período realmente do aumento das viroses E por conta disso a gente chama a atenção da população Para realizar essa doação com antecedência É importante que as pessoas façam as doações com antecedência Já que o sangue leva 48 horas para ser liberado Depois da coleta o material segue para o processo de separação dos hemocomponentes Isso permite que mais de uma pessoa seja beneficiada com apenas uma doação Além dos postos fixos de coleta Uma unidade rotativa é montada nos shoppings da capital A partir do dia 14 de abril nós estaremos com uma nova unidade Num shopping de Fortaleza, na Orça Soares Que estará disponível para atender as solicitações da população Que mora naquela região E também faz parte do projeto Emoce Perto de Você Onde a gente leva a doação de sangue para perto da população Mesmo com chuva, a babá Monalisa Santos veio fazer a primeira doação Eu sempre tive vontade de fazer doações E hoje, além de vir doar sangue, eu também me inscrevi para a doação de medula óssea Eu acho bem importante se pensar no próximo, fazer o bem E para evitar aglomeração, o Emoce está realizando o agendamento das doações Pelo site em moce.ce.gov.br Ou pelo telefone 3101-2305 Ou ainda pelo WhatsApp 99681-7597 Para doar sangue, a pessoa precisa estar saudável, bem alimentada Pesar acima de 50 quilos Ter entre 16 e 69 anos E apresentar um documento oficial com foto Lembrando que os menores de idade devem apresentar o termo de consentimento padrão Assinado pelos pais ou responsável Esse documento está disponível no site do Emoce A Assembleia Legislativa do Ceará Por meio do Comitê de Responsabilidade Social E do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos Lança a campanha A Leitura Liberta O objetivo é arrecadar livros Que serão doados para o sistema prisional cearense O repórter Renato Abreu tem os detalhes da ação É com você, Renato Olha, Aline, desde ontem A Assembleia Legislativa, através do Comitê de Responsabilidade Social E do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos Que foi lançada a campanha A Leitura Liberta Que quer arrecadar livros Que serão doados para o sistema prisional do Estado do Ceará Eu vou conversar com a Luana Brasileiro Que coordena o Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa Luana, bom dia Que bela ideia, né? A Leitura Liberta Como é que vai ser feita a campanha? Olá, bom dia a todos Bem, a ideia surgiu de uma parceria relevante que nós fizemos Junto ao Comitê de Responsabilidade Social com o Senai E quando nós fomos convidados para conhecer o movimento que eles já haviam feito nesse sistema prisional Nós vimos a necessidade do levantamento de demanda de livros para essas pessoas do sistema E aí surgiu a ideia, por que não o Comitê de Responsabilidade Social abraça essa ideia No mês do livro, fazendo o levantamento desses livros para a doação do sistema prisional Até porque nós acreditamos que não só a leitura liberta, mas como ela salva e ela restaura Então isso vai de frente aos preceitos que o Comitê de Responsabilidade Social Liderado pela doutora Cristiane Leitão, junto ao presidente Evandro Leitão Quer levar para a sociedade cearense Uma administração pública, de ressocialização, de humanização Uma administração sistêmica Então a ideia realmente surgiu de todas essas conversas junto ao Senai Desse projeto já realizado por eles E que nós vamos dar continuidade com a arrecadação desses livros Que tipo de livro vocês recebem? Até o dia 22 de abril as pessoas podem entregar os livros Que tipo de livro, Luana? Isso, nós queremos deixar claro que realmente a campanha vai até o dia 22 de abril Mas isso não impede de depois nós continuarmos recebendo essas doações Nós não temos especificação de leitura Eles nos deixaram à vontade para fazer o levantamento de toda a literatura para esse sistema prisional Onde é que a Assembleia vai receber? Onde é que o Comitê está recebendo os livros aqui na Assembleia? Nós vamos instalar quatro pontos de recebimento nas nossas quatro sedes Da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Nós vamos também como parceiros Nós temos a Sals, que também é outro ponto de arrecadação Nós temos como parceiro Unipasse Também que é outro parceiro que vai ter essa questão da localização de arrecadação E nós temos também parceiros que são fora da Assembleia Legislativa Como o Sistema Educacional Farias Brito Então nós também vamos ter pontos de arrecadação nesses locais E vale ressaltar que conosco, com o Comitê de Responsabilidade Social Nós chamamos o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos Para organizar essa campanha conosco Que maravilha Aí depois os livros serão distribuídos para o governo E assim para o sistema prisional do Estado Isso, de acordo com a demanda que foi nos passada Nós vamos chamar o nosso parceiro Senai Justamente para conosco fazer essa distribuição De acordo com a demanda solicitada Legal, parabéns ao Comitê Luana Que bela ideia A Luana brasileira, essa ideia interessantíssima De recolhimento de livros Você já pode fazer uma doação, dê uma conferida em casa Aquele livro que você já leu Traga aqui para a Assembleia, para a Salsi Para os parceiros do Comitê de Responsabilidade Social Até o dia 22 de abril Mas até além disso, você pode fazer a doação do seu livro Nesta campanha de responsabilidade social da Assembleia Legislativa Voltamos ao estúdio, Aline é com você Obrigada, Renato O primeiro expediente está terminando Mais notícias às 10 para as 7 da noite no Jornal Assembleia Uma ótima terça-feira para você Bom dia O primeiro expediente está terminando Mais notícias às 10 para as 7 da noite no Jornal Assembleia Mais notícias às 10 para as 7 da noite no Jornal Assembleia Mais notícias às 10 para as 7 da noite no Jornal Assembleia